Música Produzido por Gunpei Yokoi Metroid é um dos clássicos indiscutíveis do Nintendinho, um dos favoritos de todos os tempos de todos os gamers, mas que fator rendeu esse sucesso? A resposta é simples, um jogo inovador, uma trilha sonora, uma verdadeira apoteose, o jogo foi lançado no início do ano de 1986 para o Famicom Disk System. Os nipônicos adoraram o resultado, a Nintendo não pensou duas vezes antes de lançá-lo para o Nintendo americano que aconteceu em agosto de 1986. Bora, mas o que tem de mais em Samus Aran não ser tão conhecida? O intuito dessa análise é justamente explicitar o porquê desse exclusivo da Nintendo ser um dos gamers mais importantes de todos os tempos, e não somente para a própria companhia, como para toda a indústria de videogames. Na coleção Classic Series, coleção dos melhores gamers para o Nintendinho, Metroid estava presente, assim, relançado numa embalagem mais moderna e com o rótulo do cartucho renovado. Quando lançado, Metroid foi considerado obscuro e longo demais, mas logo atingiu notas máximas em revistas especializadas da época. O fator que determina isso, que é Metroid, não é um simples joguinho de side-scrolling. Em Metroid, o jogador controla Samus Aran, uma mulher humana com armadura cibernética, destemida que está disposta a acabar com a ameaça de Metroids e com a raça do Mother Brain no planeta Zebs. O jogo foi totalmente diferente de tudo que os jogadores haviam visto. Isso porque durante todo o jogo, você deve fuçar em todos os cantos, até encontrar um item que dá uma nova habilidade, a Samus, para assim poder prosseguir em certas áreas do game. Um desafio divertido e impecável. Ou seja, Metroid tem um universo gigantesco a ser explorado, no qual cabia o jogador encontrar novos acessórios, armas diferentes e caminhos secretos para a jornada continuar. E tudo isso, num ambiente épico e parecido com filmes de ficção científica. Tais características são que diferenciam essa obra de praticamente qualquer outra do Nintendinho, tornando possível que aproveitamos essa experiência mesmo nos dias atuais. É evidente que alguns aspectos do jogo são datados, como a restrição de direções que Samus pode atirar, ou o súbito aumento de dificuldade em determinado ponto, que passa a exigir muito mais do jogador do que boa velha experiência para explorar a cada sala. Outra característica que pode afastar os iniciantes é a ausência de um mapa, questão inevitável e considerando que o console em questão, forçando-nos a memorizar as salas pelas quais já passamos a necessidade de refazer nossos passos. E nesse ponto é que entra o labirinto que é o planeta Zebes, que existem algumas coisas que já fazem no planeta, que para mim a principal delas é se perder. É isso, vai dar uma sensação de solidão depois de descoberta, e por fim o acesso a algo novo que vai fazer este processo rodar novamente, e se movendo para a direita, para a esquerda, cima, abaixo, vamos buscando os lugares que antes não conseguimos acessar ou vencer. Dessa forma, não foi muito tranquilo passar pelas áreas e vencer certos inimigos, e por fim, Ridley, Kraid e Mortar Brain, Nesse sentido, explorar cada canto e procurar áreas secretas funciona tanto como um treino para ir ficando melhor, como no meio do acesso e mais energia, mais mísseis e habilidades, mas esse aspecto, felizmente, são contrabalanceados por outros fatores, como a mecânica de pulos do game, e os sprites bem detalhados e destaque vai para a criatura do título, que chega a ser impressionante quando consideramos para a época do lançamento do jogo, Além disso, é importante levar em conta que esse foi um dos primeiros jogos a contar com a protagonista mulher, ponto que aparece quase como um plot twist no final do game, visto que somente descobrimos isso se finalizarmos o jogo em menos tempo. Dito isso, Metroid também é um dos primeiros jogos a trazer diversos finais possíveis, aspecto que inclusive se tornou uma obra popular. Metroid, sem dúvida, é um dos principais pilares de sustentação da Nintendo, não pelas vendas em si, mas pelo que a franquia representa, tendo influenciado centenas de outros games desde sua estreia no Nintendinho. Certamente não é um game perfeito quando jogamos nos dias atuais, mas não há dúvida de que é um dos mais importantes já produzidos. Some esse cenário com personagens e mais a trilha sonora arrepiante para ver no que dá. O game dava a sensação que nunca saber o que esperar na próxima tela. O jogo também, na versão americana, dava passwords para que você continuar de onde parou. Os gráficos estavam razoavelmente bons, trilha sonora impecável e jogabilidade excelente. A diversão é indiscutível. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, que ajuda muito. Valeu, falou, fique com Deus, até a próxima. Fui! Fui!